A única criatura que usa um celular com as capinhas de couro tem aquele bico de antena. O cara no banco, a única criatura que tinha um celular daquele Nokia antigo, aquele bico de antena aqui, usando aquelas pochetinhas de couro. 14 vezes, ele diz, nossa é o meu. Alô? Tô aqui no banco, a única pessoa que eu vi até hoje que conversa com a tela. Só que ele pensa que tem alguém lá dentro. Tem gente mesmo de jeito mesmo. Eu estou aqui no banco, paga a conta de água. Não, cortou tudo lá em casa. Agora eu não vou pagar a religação, se quiser tem que esperar. Eles falam que não vai ligar dia das mães não. Eu vou ligar lá, vou reclamar. Eu vou rodar a baiana lá. Eu tô no banco, eu vou pagar agora. Vou pagar daquele jeito que as falam de online. Agora você tem que falar de novo, que eu não escutei. Avisa ela que eu tô no banco, já que eu vou pagar agora. Na boca eu tô caixa. Então liga lá e reclama. Eu falo pra eles que eu já tô aqui. Se vocês quiserem vir aqui ver, pode vir. E aí